E olha, hoje dia 25 de agosto é comemorado o dia do soldado, aliás já mandar um abraço a todos os soldados das corporações policiais aqui de 3 de agosto. E na manhã de hoje nós acompanhamos uma formatura na Brigada de Bateria Antiaérea em alusão ao patrono do Exército, o Duque de Caxias. E esse dia tão especial para 47 jovens que incorporaram-se ao Exército Brasileiro, que juraram a bandeira também. Vamos acompanhar, põe na tela do pulseira. 47 jovens incorporados este ano na 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas participaram de uma das formaturas mais importantes da iniciação na vida militar, que é a formatura de juramento à bandeira. Na solenidade, foram entregues com decorações aos militares que se destacaram em 2022 no trabalho militar. De acordo com o comandante da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, capitão José Antônio Pereira Machado, a solenidade também teve o objetivo de lembrar do patrono pacificador do Exército, Duque de Caxias, figura de maior relevância no cenário militar brasileiro. No dia de hoje a gente celebramos o dia do soldado, todos nós soldados, então reverenciamos a figura do nosso patrono pacificador, o Duque de Caxias. E é um dia importante também porque o nosso soldado do efetivo variável realiza o compromisso, então o compromisso de defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Então é um dia bastante importante para a gente. E também hoje aproveitamos, também realizamos entrega de condecorações, então foi um dia de festa, um dia de comemoração, celebramos o dia do soldado. E aqui em Três Lagoas o Exército é bem efetivo, participa de várias campanhas, institucionais também, muita coisa acontecendo aqui. Sim, é a nossa missão principal de defender a pátria, é a missão de defender a pátria, então estamos constantemente em adestramento e prontidão e também contribuímos com a sociedade de Três Lagoas naquilo que nos é possível. Todos os anos nessa data o Exército Brasileiro realiza uma formatura em alusão ao patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, onde comemora-se o dia do soldado. Em Três Lagoas a solenidade foi realizada no pátio da terceira bateria de artilharia antiaérea e contou com a presença do comando e diversas autoridades. Para o comandante, o alistamento militar é uma fase de amadurecimento na vida individual do jovem e na corporação eles aprendem conceitos e princípios que levarão para a vida toda. É importante, a gente vê o jovem, ele amadurece, então é o jovem que presta o serviço militar obrigatório, então ele está conosco aqui, aqueles que estão conosco durante esse ano, a gente, ao final desse período, a gente vê o amadurecimento do jovem, então eu tenho certeza que contribui aí muito com a formação individual daqueles que têm a oportunidade de servir. E as atividades realizadas aqui são diversas, né? Sim, sim, a gente inicia, aqueles que incorporam o Exército, no início eles têm a formação básica, uma instrução individual básica militar, e depois eles aprendem a operar os materiais de emprego militar, nossos materiais de emprego militar modernos, então temos aqui o radar Saber M-60, temos o míssil RBS-70 e aí temos o período de adestramento em que esse jovem que incorporou o Exército Brasileiro, ele se incorpora às diversas sessões que compõem a bateria. A artilharia é o principal meio de apoio de fogo do Exército, segundo os militares, fundamental no campo de batalha. O artigo 143 da Constituição Federal de 1988 declara que todo cidadão brasileiro do sexo masculino, ao completar 18 anos, deve realizar o alistamento militar.